Nos anos 80, a Scania comercializou a série 2, que foi um sucesso de mercado, ganhando diversos fãs ao decorrer dos anos. O modelo chegou ao mercado brasileiro em 1981 e contava com as versões T, cabine semi-avançada, e R, cabine avançada, sendo o modelo T lançado em julho daquele ano e o modelo R lançado somente em outubro. Nesse vídeo, falaremos sobre a série sucessora da série HS, a série HW e EW, que chegou ao mercado no ano de 1989. Os modelos da série HW e EW lançados na época pela Scania foram redesenhados pela marca, tendo mais robustez e durabilidade em relação à série HS. Além disso, novos cabeçotes foram colocados, com canais de admissão e escapamento melhorados, visando uma combustão com maior eficiência. A série contava, tanto nos modelos da linha T, como nos modelos da linha R, as seguintes versões, 200, 310, 360 e 410. O significado da sigla HW é Heavyweight, que quer dizer pesado, enquanto EW significava extra-heavyweight, que quer dizer extra-pesado. A versão 200 é pouco conhecida, contudo, apesar de poucas informações, o 112-200 tinha um motor DN 1101, com 11 litros, sendo disponibilizado tanto no chaste rígido, como no cavalo mecânico. Seu motor era aspirado, e contava com 203 cavalos, sendo destinado a aplicações como transporte urbano e cargas leves em rodovias asfaltadas. Já o 112-310 contava com um motor DS 1134 superalimentado, com potências de 303 e 310 cavalos, com novo turbo compressor, novos bicos injetores e nova bomba injetora, além de novas válvulas de escape e novo coletor, o que melhorou o fluxo de gases na câmara de combustão. Essa versão ainda apresentava um consumo menor em relação ao modelo anterior da série HS, bem como maior velocidade e custo operacional menor. O modelo 360, por sua vez, continha um motor DSC 1118, que era superalimentado e com intercooler, tendo potências de 353 e 363 cavalos, e contava com todas as melhorias que o modelo 310 recebeu, e ainda era mais potente que o seu antecessor da série HS. Com todas as melhorias, o 360 ainda tinha o melhor desempenho dos modelos da sua faixa de mercado, e ainda tinha como um opcional a redução no eixo traseiro. Internamente, a alavanca de marchas foi remodelada, para proporcionar mais conforto ao motorista, bem como a iluminação interna e o revestimento interno. O 410 era o motor top de linha da série HW, com motor DSC 1407 V8, de 14 litros, sendo superalimentado e com intercooler, com uma potência de 411 cavalos. Esse era o único cavalo mecânico da série 2, que além da versão 4x2, era disponibilizado com três eixos de fábrica. Era comercializado na versão EW 6x4, modelo traçado, destinado ao transporte fora de estrada. Ambas as versões eram disponibilizadas nos modelos T e R, com exceção do 200, que saiu apenas na versão T e com cabine simples. Nos demais modelos, a cabine era disponibilizada tanto na versão leito, como na versão simples. As caixas de marchas disponibilizadas para a série eram as seguintes, a GRS 871, com 10 marchas, 5 mais 5, ou a GRS 770, de 5 marchas, destinada apenas para a versão turbo. Em novembro de 1990, o veículo de número 600 mil a ser fabricado pela Scania foi um 112HW 360. O 112HW 360 ainda contou com a série especial posteriormente, a série Jubileu, lançada em 1991 para comemorar os 100 anos da Scania no mundo. Ainda em 1991, a Scania encerra a produção do 112HW, junto ao 142HW e EW, para comercializar a nova série 3 no mercado, com o 113 e o 143. Então é isso aí pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo, e se você gostou, deixa seu like. Se você tem alguma sugestão, deixa aí nos comentários. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Valeu a todos, e um forte abraço. E se você não é inscrito no canal, se inscreva 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 no canal.